então eu preparei uma apresentação relativamente breve para a gente poder falar mesmo das coisas que ou que incomodam ou que preocupam mas muito numa expectativa prática, não é muito do meu feitio a ponta-dedo então, enfim tem casos que são muito emblemáticos que são públicos, de coisas que não são legais, que a gente pode comentar sim mas eu acho que a gente tem que mais voltar a nossa energia para como é que a gente cria um novo contexto, que as pessoas se sintam mais seguras com o que as empresas comunicam, porque hoje a gente tem uma insegurança bem grande instalada, por muitas razões uma dessas razões, gente, é que a construção de reputação, e aí eu estou falando mais do tema desse jeito porque a gente está aqui dentro de um ambiente mais técnico a reputação, ela se constrói em cada ponto de contato, o que significa objetivamente que se eu preciso dar um olhar sistêmico para ESG sustentabilidade, responsabilidade social se eu preciso dar um olhar sistêmico sobre tudo isso, significa que a gente que a gente está exposto como organização no mercado então podem ter públicos que olham para a gente com mais afinidade, com mais proximidade entenda aquilo que a gente faz e podem ter públicos que tem mais receio sobre aquilo que a gente faz e a gente vai ter que dialogar com os dois eu não posso me dar o luxo hoje de criar um bom espaço de diálogo somente entre alguns deles, porque isso é muito risco risco do quê? De reputação também então, existe uma proximidade muito grande nesses dois temas e eu vou também passar por isso hoje e algumas questões de ordem muito prática que eu tenha vivido que eu acho que expõe mais as empresas ou nos protege um pouco mais vamos ver se nós testamos e deu certo, mas enfim vamos testar novamente se nós espero que tenha dado vamos ver se ele entra ele está puxando vocês enxergam já a minha tela? está entrando entrou entrou? então pronto aqui gente, olha uma foto quando ela entra aqui para mim eu perco eu não consigo mais visualizar vocês então se vocês estão escrevendo alguma coisa no chat eu vou pedir para a Renata ou para a equipe do Cebedes me dar um help porque a qualquer momento que vocês queiram fazer perguntas e a gente para a foto aqui é de banco de imagem não é de nenhuma empresa em particular dizendo como a gente vive trazendo um pouco a preocupação de como a gente vive ambientes contraditórios ainda eu acho que todas as organizações sem excluir nenhuma delas está tentando ser cada vez melhor naquilo que ela faz mas a gente ainda encontra por exemplo plástico que eu não vou demonizar gente porque plástico faz parte da nossa vida mas eu tenho aqui uma propaganda do eco dentro de um copo plástico e aí ele causa uma dissonância cognitiva o que será que está por trás disso e aí é uma questão da gente entender princípios de comunicação ou trazê-los para a mesa que quando a gente não consegue fechar um ciclo de entendimento no nosso cérebro do ponto de vista das neurociências o que acontece é que aquilo cria um lugar para nós então ele não cria um espaço de crença ele não cria um espaço de conforto só que da mesma forma que eu estou mostrando aqui uma imagem qualquer de vocês para vocês de copo plástico e uma propaganda de ser mais verde a gente vive isso no nosso dia a dia de muitas formas toda empresa pode fazer comunicação que eventualmente cria essa dissonância cognitiva como eu estou dizendo aqui é possível que todos nós em algum momento estejamos diante disso a questão é como é que eu faço para minimizar então agora eu vou fazer uma primeira parte curtinha para contextualizar um pouco de que a gente está vivendo e depois a gente vai falar mais especificamente sobre essas questões tá bom? Bom, vamos lá primeiro, gente da onde a gente parte? gente, não importa para quem eu der aula para que curso porque eu acabo dando aula em cursos diferentes cursos de economia cursos de comunicação cursos de negócios que tem lá um capítulo de ESG sustentabilidade e essa pergunta é muito comum não é uma pergunta comum para quem lida com sustentabilidade mas ele é uma pergunta comum para todos os demais do tipo o que nós estamos falando de um ponto de vista mais prático nas organizações eu vejo cada vez mais tudo isso aqui andando junto gente, eu ouço um barulhinho de fundo deve ter algum microfone aberto mas eu não consigo aqui com a apresentação aberta eu não consigo ver de quem é então se atrapalhar alguém aí eu vou pedir ajuda coletiva aí porque eu acho que a gente consegue se moderar nesse então embora na prática gente, das organizações eu nem me preocupo muito com os conceitos porque acaba sendo o mesmo grupo de pessoas envolvida em todos eles eu acho que não custa a gente lembrar que sustentabilidade é sempre um conceito mais amplo ele vai orientar as decisões das organizações de forma que a gente possa ser bem sucedido sem comprometer futuro e aí já deve ter pingado a reticência aí na sala né gente porque a gente está num momento muito crítico para isso a gente muda numa velocidade intensa obviamente como a nossa produção é muito alta né de tudo de absolutamente tudo que a gente faz a nossa produção é alta a gente tem tido impactos então sustentabilidade é um tema que preocupa e aí durante muito tempo as empresas que foram caminhando a ser melhores empresas em termos de reputação de retorno né seja o acionista seja enfim a comunidade o grupo que a gente vive não importa como vocês queiram ver isso a gente acabou criando uma série de estratégias para a gente ser mais socialmente responsável então vocês imaginam que num país como o nosso que a gente tem empresas brasileiras que aí são públicos né gente está no jornal que a gente tem isenção de impostos por exemplo da ordem de 20 bilhões de reais por ano essas organizações ao fazerem esse tipo de acordo com o governo que é para serem mais competitivas para entrar no mercado internacional etc e tal elas acabam se comprometendo também a fazer determinados retornos tipo eu vou investir em responsabilidade social só que sim Vivi Oi a sua tela não está passando a gente ainda está no primeiro slide não sei se está para todo mundo assim opa então peraí que perdeu a graça deixa eu voltar aqui deixa eu ver de novo só um minuto e agora ele deu uma travadinha no share eu acho que é melhor eu sair vocês veem alguma coisa ou nada agora a primeira tela o que vocês estão vendo agora agora atualizou atualizou está na cena muito bem e você só vê isso ou vocês veem mais coisas só esse slide o 2 então pronto então só um minutinho passa para o 3 Oi tá foi tá bom só para ah então ótimo gente foi uma atualização aqui do Teams na minha máquina porque na prática agora eu até vejo vocês o que é excelente então vamos lá aí gente nessa coisa toda imagina que a empresa todos nós a gente tem um impacto no nosso meio quando a gente tem uma discussão dessa ah eu tenho um rearranjo de impostos por exemplo é natural que o governo peça ok mas o que você vai fazer de retorno sobre isso então as empresas meio que foram se organizando para fazer responsabilidade social corporativa também a questão é que você tem uma isenção de impostos que é uma coisa que a gente não vê no dia a dia né gente dia da ordem de sei lá 20 bilhões estou pegando os casos extremos tá e você tem programas de responsabilidade social fantásticos e são da ordem de 5 bilhões gente 5 bilhões é muito dinheiro porque tem empresa 95% das empresas que estão aqui no Brasil não lucram isso por ano é fantástico só que vem a dúvida bom mas e dentro de casa a gente faz um monte de coisa da porta para fora mas o que eu estou gerando dentro de casa e aí surge nesse escopo dentro de muitos outros estou fazendo uns recortes aqui surge a discussão de SG que é um elemento que ele olha mais as questões para dentro de casa quer dizer que tipo de decisão que eu tomo no meu negócio que tem impacto sobre a forma como a gente vive por que é importante a gente partir daí significa que eu posso deixar de fazer uma dessas coisas gente no caso não no caso um bom cidadão corporativo alguém que quer ser entendido como uma pessoa que ou uma empresa melhor dizendo que é do jogo que está aqui para contribuir para compartilhar valor faz tudo isso quer dizer eu faço eu cuido do meu negócio para que ele seja o melhor possível eu olho como é que eu contribuo com o meu entorno e com todas as minhas partes interessadas eu tenho um pensamento de longo prazo então isso na prática pode ser visto todo junto e misturado então eu não tenho muita preocupação de separar essas coisas do ponto de vista de onde está na empresa porque a empresa em geral cuida de tudo mas é importante que a gente separe porque isso vai de certa maneira abrir alguns campos para nós que são campos que tem muito a ver com a preocupação de greenwashing aqui é apenas uma representação mantive em inglês para preservar a fonte que é o sustain and train para vocês verem que essas coisas elas estão todas relacionadas então tem coisas que vocês eventualmente vocês vão ver em mais de uma de uma representação em mais de um círculo e isso representa um pouco do que é o assunto que nós estamos falando que é um assunto sistêmico então é bom que ele seja assim agora gosto de falar pensando aqui alguém ia comentar alguma coisa? alguém estava pensando alguma coisa e começou a falar se você quiser pode trazer numa boa eu gosto de uma abordagem importante de quando a gente pensa como a gente vai construir o futuro que é abordagem que é importante que a gente ok olhe lá na frente mas a gente não pode chegar nesse lá na frente de uma forma atabalhoada aí Paulo Freire fala isso de um jeito muito bonitinho que é preciso querer mas não basta querer é preciso saber querer e saber lutar politicamente com as táticas adequadas para alcançar os nossos sonhos estratégicos muito bem gente esse tema requer um bocado de estratégia um bocado de cuidado como a gente fala porque ele não é um assunto óbvio nem simples porque ele exige muita mudança ele exige de nós desaprender a fazer coisas para fazer diferente então nós estamos falando de temas que objetivamente são complexos objetivamente eles são de longo prazo eles são sistêmicos então a gente tem que ter esse olhar também para as coisas e aí como é que as empresas têm acolhido essa forma de operar levar esse ESG levar essa sustentabilidade um cuidado que a gente tem que ter do ponto de vista de comunicação é que a gente partir para o discurso explosivo que ninguém faz nada que nossa que o mundo está parado ele não ajuda o mundo a andar eu reclamar que o mundo está parado não faz força nem é só para o mundo numa direção de trazer decisão então a gente precisa e aquilo que era simples a gente também já fez então a gente vai partir é natural que a gente precise partir para questões que exijam mais diálogo que tem naturalmente mais risco agora a forma da gente ir nessa direção é entender contexto é entender dificuldade é entender como é que se constrói solução as soluções elas não são óbvias mesmo porque quando a gente olha ESG a gente tende a ter especialistas em E especialistas em S especialistas em G e quando você coloca toda essa turma para conversar os desafios aparecem mais é meio natural que eles apareçam tudo bem faz parte do jogo a gente só precisa jogar essa bola junto a bola não pode ser dividida e ela exerce o tema exerce pressão no dia a dia a gente em geral isso entra nas nossas matrizes de risco em geral eles entram na conversa de conselho obviamente os conselhos se preocupam com isso porque quando a empresa está exposta ela tem materialmente que dar conta de algumas coisas então isso tem impacto objetivo em resultado e hoje normalmente quando isso vem isso vem em forma de crise agora a crise além dela ser lenta para resolver ela é custosa para a empresa de muitas formas não só financeiramente custosa mas ela também traz alguns outros parâmetros e dificuldades da gente retomar a bola em jogo então ninguém quer passar por isso agora a gente vem de ambientes que também pegam um problema muito complexo e separam ele em partes e o brinco aqui a gente precisa evitar o erro de Descartes aqui é o título de um livro do Damasio que vai dizer que Descartes fez uma contribuição enorme para o mundo de pegar um problema complexo dividir em partes para a gente olhar a parte resolver na perspectiva de resolver o problema inteiro a questão é que a gente teve um probleminha para colocar as coisas juntas de novo a gente tem mais dificuldade de fazer essa integração e onde isso aparece objetivamente na empresa quando eu comunico uma coisa para um stakeholder e tem uma outra área fazendo outra coisa para o stakeholder adivinha qual é o resultado de tudo isso é a percepção de greenwashing a percepção de que eu falo uma coisa eu faço outra ou a gente tem menos integração de verba dentro de casa então você faz um projeto que é super legal que é bacana tem bom resultado todo mundo dentro de casa aplaude fala nossa que resultado legal vamos conversar sobre isso porque a gente está orgulhoso daquilo que a gente fez aí você vai gastar e gasta mais numa campanha de publicidade do que no próprio projeto hoje a gente eu faço parte de diversos grupos de ONG olha não tenho palavras para dizer para vocês eu faço parte de grupos de ONG porque eu estou no conselho de uma delas é um ódio gente é uma frustração é um ódio muito grande quando as empresas fazem isso e está todo mundo de olho todo mundo está de olho gente então é um cuidado que a gente precisa ter e finalmente essa pressão a gente precisa olhar sempre no longo prazo e não só no curto prazo então esses são alguns parâmetros gerais para a gente poder avançar no sentido de o que vem pela frente que mundo é esse que eu estou vivendo do ESG da sustentabilidade então a minha realidade nesse sentido eu preciso integrar mais dentro de casa eu acho que foi a própria fala da Dani no início a gente tem empresas fantásticas e fortíssimas no Cebedes o que torna o Cebedes uma potência para fazer diferença para jogar o jogo junto para fazer diferença nas interlocuções para fazer incidência e tudo isso e muitas vezes a gente não não consegue chegar perto e ter todo mundo junto na mesma importância de áreas diferentes da empresa e isso é bastante necessário se a gente não consegue ter isso forte fora vocês imaginam que dentro de casa também é uma dificuldade e não é incomum gente que as áreas de sustentabilidade e comunicação estejam juntas você vai falar assim bom mas a natureza das coisas é diferente por que que está junto está junto gente porque vocês imaginam que a área comercial ela conversa com quem com o cliente você tem área de investidores conversa com quem investidor quem conversa com todos os outros stakeholders somos nós RH conversa com o empregado quem é a área que conversa com mais stakeholders em geral é uma área corporativa que olha pra fora né comunicação nesse sentido você ter sustentabilidade junto que conversa com os mesmos stakeholders você tem uma certa sinergia essa é uma das razões que em muitas organizações você tem as duas coisas juntas então sempre começa a discussão sobre o que eu vou fazer e como eu vou comunicar ela sempre começa da melhor maneira não necessariamente às vezes começa porque a gente é pressionado por alguma área da empresa às vezes é conselho às vezes é presidência às vezes é uma área ou outra que precisa de mais diário e pede a nossa contribuição como comunicação a questão é que quando começa por algum lugar que não é puramente vocacionado a gente faz isso por espasmos a gente faz isso quando a gente é cobrado e aí a gente tem dilemas a gente tem riscos idealmente quando a gente começa o que é uma boa comunicação para a sustentabilidade é aquilo que é feito em termos materiais é aquilo que é feito com bom controle de indicador você vai falar assim ah, mas que saco tem que controlar o indicador no caso sim, gente é difícil a gente ser consistente e passar confiança se a gente faz comunicação só quando a gente quer só quando a gente tem dado bom para falar é assim, eu acho que a grande jogada né, assim aquele jogo que todo mundo gosta de ver é quando a gente está em campo sempre às vezes eu estou do melhor jeito né, às vezes eu estou lá para ganhar às vezes eu quero ganhar e não ganho mas quando eu estou de forma consistente a gente passa outra confiança do que quando a gente só se comunica quando interessa então, se eu tenho algo que eu poderia dizer para vocês desde já que previne o Washington é quando a gente está em jogo sempre e é só fazendo entre aspas publicidade não é é quando a gente está em diálogo quando a gente tem humildade para ouvir quando a gente participa dos fóruns mesmo aqueles que eu não tenho as respostas completas para dar mas eu estou tentando melhorar minha operação então isso tudo vai dando uma perspectiva sobre o que nós estamos fazendo de que alguém que vai avançando em bons termos e está preocupado em avançar em mais termos ao longo do tempo se eu faço só uma comunicação que ela é distante que ela é só para dar visibilidade a algo legal que eu faço eu tenho mais risco e quando a gente e também queria trazer uma perspectiva para vocês que de certa maneira a gente já tem um bocado de pesquisa de reputação mostrando que existe uma forte correlação entre ESG propósito e reputação então essa pesquisa que eu mostro que vocês tem na tela é a pesquisa da Ipsos que em geral pergunta entre 100 e 150 especialistas no mundo por ano como é que eles veem determinados assuntos ESG é um dos assuntos que eles checam anualmente então a primeira pergunta o ESG mudou fundamentalmente a maneira como nossos negócios funcionam veja que um pouquinho mais da metade que eu acho pouco aliás um pouquinho mais da metade diz que sim só que quando você vai para a perspectiva de consequências materiais aí você tem uma concordância muito maior então assim entre o desejo e a prática a gente ainda tem um gap né mas de qualquer forma existe cada vez mais uma crença uma percepção de que ESG é algo que ainda e cada vez mais vai ter impacto sobre o resultado de negócio o que é muito bom né gente porque se eu estou falando sobre algo que eu entendo acredito que tem impacto de negócio por que não falar sobre ele é algo que a gente precisa trazer transparência que a gente precisa cada vez mais falar e aí para fechar essa dimensão de reputação que eu comentei com vocês são temas fortemente relacionados mas é importante também que a gente veja que especialmente nos Estados Unidos e na Europa e aí por questões diferentes mas já existe um certo ranço do tema né já existe uma certa perspectiva de que a empresa você não fez ainda então quando se fala de ESG já existe um pé atrás do tipo o que vocês estão fazendo mesmo isso daqui será que é suficiente existe um questionamento mais amplo mais bem estabelecido se as empresas fazem tudo que poderiam fazer a gente não está nesse lugar na América Latina na América Latina ainda existe uma tensão sobre o tema quando a empresa se comunica existe uma perspectiva mais social do tipo poxa que bom saber o que você faz isso é uma janela de oportunidade gente que está prestes a terminar se a gente não conseguir construir reputação agora fazendo o que a gente precisa fazer direito provavelmente isso nos custará mais no futuro porque a gente deve se aproximar desses ambientes que já estão de alguma forma mais receosos com aquilo que as empresas fazem da onde surge isso na prática você tem um nível tanto de controles quanto de compromissos e empresas nesses dois cantos do mundo que já forçam uma operação melhor aqui na América Latina a gente tem empresas e empresas você tem um range muito grande então tem empresas que fazem super bacana direitinho só banhar régua criam um ambiente melhor e tem outros que estão lutando para sobreviver então a gente tem muita coisa aí no meio então aquelas que fazem melhor elas ainda tem o espaço do aplauso da atenção de terem confiança das pessoas daqui a pouco a gente assim todo dia tem uma regulamentação nova todo dia as empresas melhoram um pouquinho todo mundo tem sensibilidade para o tema eu começo a ter mais sensibilidade para o tema então essa janela de oportunidade logo mais ela vai acabar existe uma questão que a gente precisa olhar que assim o que que define o que é importante gente o que define é a atenção que as pessoas dão sobre as coisas né então tem a gente tem discutido muito questões de meio ambiente ultimamente não posso dizer para vocês que em todos os casos eu acho que seja essa agenda mais importante ela é importante não quero tirar o lugar especial dela mas ela não é a única coisa que importa mas de qualquer forma como a gente tem um amplo debate sobre essas questões ela chama mais atenção então eu tenho mais chance de me comunicar melhor sobre algo que as pessoas já tem uma base de entendimento ainda que seja uma base bem ainda sutil né gente tem muita discrepância aí tem muito muita falta de informação mas ainda é melhor as questões sociais a gente tem muito mais dificuldade porque a gente já pega numa questão que além de dados e fatos é muito cultural então a gente tem outro tipo de desafio quando a gente pensa nesse lugar mas que ele também precisa ser tratado de alguma forma e a gente assiste aqui a gente podia discorrer longamente sobre isso mas eu vejo retração global de alguns assuntos a gente tem o mundo mudando fortemente né a gente acabou de ter eleição de um dos maiores países do mundo a gente vai ter algum reassentamento desses itens o que vai acontecer é que tem gente que fala com preocupação que a gente tem uma retração de muitos assuntos globais eu acho que em alguns pontos eu vejo uma retração também mas eu acho que isso é só um convite para um posicionamento mais acentuado sabe mais claro mais incisivo eu duvido um pouco da organização que só faz porque todo mundo faz né como já dizia a nossa mãe a gente não é todo mundo a gente não precisaria fazer né desta maneira então isso também responde para um nível de maturidade das organizações certo então não é porque eu tenho uma retração global que eu né que eu abandono alguns assuntos então a gente está num momento bem específico de fazer isso eu acho bacana uma das alegrias que eu tenho de trabalhar aqui na Diagio que é uma empresa que tem uma questão de S bem posicionada né sobre a questão da especialmente de diversidade em geral mas especialmente de gênero que é o aspecto de diversidade que a gente conseguiu avançar mais até agora então a gente vê uma outra empresa tirando a mão um pouco dessa agenda e a gente olha e fala nem passa perto de uma discussão em nós porque isso já está tão incorporado na cultura que assim quem não faz que pena que você não faz mas tipo vem aqui olhar como faz então tem uma discussão aí vamos deixar de fazer mas nem passamos perto disso por quê? porque já está bastante envolvido na cultura é uma coisa que as pessoas apreciam que as pessoas valorizam que a gente celebra junto que tem tudo a ver com a gente então tem uma discussão já vamos tirar o pé disso não vamos tirar o pé disso não a gente vai fazer cada vez mais e finalmente ainda falando de reputação que é um tema caro para nós sai bastante caro não falar gente porque o fato de a gente não falar não significa que a gente que a gente não está sendo falado vamos dizer assim em outras palavras na prática a nossa empresa especialmente se é grande empresa está na boca das pessoas a questão é se a gente está ou não participando da conversa então tem risco de existir um espaço de diálogo e eu ter tomado a decisão proativa de não fazer parte dela então eu entendo isso como um super risco super evitável e aí quando a gente olha tendências no mundo gente os como eu vou dizer os dilemas eles estão espalhados em vários em vários campos do conhecimento quando a gente olha o que o World Economic Forum desse ano do começo desse ano falou sobre o que são preocupações visíveis materiais pra primeiro dois anos vocês veem pela cor das linhas que elas tem natureza muito variada quando você olha mais longo prazo as questões de meio ambiente parecem ser ainda mais materiais mais intensas mas eu gosto particularmente de uma visão mais integrada desses dados que é do mesmo relatório tá umas páginas pra frente que é esse mapa que vocês veem aqui sobre como é que os temas se interrelacionam e aí vocês notem onde é que estão as preocupações ambientais elas estão bastante localizadas ou seja as bolinhas elas não estão dispersas no mapa e as bolinhas são pequenas ou seja o impacto que elas podem trazer isso tira importância das dimensões ambientais claro que não mas elas precisam ser vistas frente a outras os azuis são os econômicos gente a possibilidade que a gente tem de um de uma desaceleração econômica tem um impacto muito maior do que isso é isso é percepção né gente vamos sempre lembrar que é percepção do que aquilo que tem impacto das questões ambientais quando a gente olha o roxinho né também que era uma coisa que a gente praticamente não olhava antes que são as questões tecnológicas elas estão crescendo e se a gente for pensar que a gente fala sobre essas grandes questões tecnológicas faz sei lá dois, três anos com mais ênfase elas tem potencial de se tornarem preocupações muito maiores que as demais então a gente deveria ver tudo isso sobre essa sobre essa perspectiva mais ampla como é que eu cuido de todos esses temas juntos e misturados porque no final das contas é sobre isso que nós né estamos aqui dialogando e aí a gente vai se perguntar ok dado esse panorama o que o washing tem a ver com tudo isso primeiro que a gente meio que fala né chama de green washing mas tem muitas muitos washings aí dentro né esse foi o termo cunhado pela primeira vez mas eu poderia olhar como eco washing social washing e assim por diante e vocês têm visto essas terminologias se proliferarem é enfim elas estão aí para significar algo eu não tenho nenhuma opinião positiva nem negativa mas quanto mais especificidade a gente dá para esse washing significa que o nosso nível de entendimento sobre aquilo de preocupação sobre aquilo aumenta né uma coisa era você falar sobre isso né de uma forma muito genérica sobre isso o que sobre essa tentativa de vender um tema de uma forma mais positiva ocultando dados ou informações que nos ajudariam a ter uma leitura melhor sobre o tema então veja as pessoas estão atentas a isso eu fui na na COP do Egito que quando a abertura da COP do Egito gente que foi COP 27 certo a abertura da COP do Egito foi uma preocupação objetiva sobre evitar green wash então foi nominado né assim todos os posts da ONU naquele momento foram sobre esse tema e o tema tá aqui entre nós até agora né com a mesma preocupação então a gente tem avançado pouco nessa direção e aí gente também vale lembrar que o washing ele pode ser intencional mas ele também pode não ser intencional né quando a gente tem um encantamento cego sobre aquilo que a empresa faz nossa que máximo né quando a gente olha o cuidado aqui quando a gente veste a camisa de olhos fechados também tem risco né essa confiança cega ela também tem risco eu acho que é muito papel nosso de comunicação é fazer boas perguntas quer dizer é legal ver a nossa empresa avançando a gente se sente parte de tudo isso e até que ponto que isso não é apenas um encantamento cego de olha que fantástico que eu faço eu trabalhei numa empresa que o presidente enchia a boca pra falar né do resultado do número de investimento e aí uma hora e chamei ele pra conversar eu falei assim não o investimento é legal mas cuidado encher a boca pra falar que é o mais né que colocar tudo no superlativo porque olha outros setores deixa eu te dar um número de outros setores gente eu vim de setores muito diversos né trabalhei muito tempo em indústria farmacêutica tecnologia de água profunda revisão de turbina de avião iluminação pública banking automotivo cimento né tô no mercado de hospitalidade quando se compara os números eles são discrepantes cada uma com seu tamanho de empresa evidentemente mas quando a gente enche a boca e a gente coloca num lugar de super especial aquilo que pode não ser a gente cai na vala do greenwashing então eu falei pra esse presidente que tipo tinha um discurso super bacana super legal eu falei assim não cuidado aqui não é legal que a gente faz é mas não compara com outras indústrias porque não tá certo deixa eu te dar uns números essa indústria investe 15 vezes mais que nós então não é um lugar de comparar aí ele falou assim ai não sabia então tipo acertamos o discurso foi lindo continuamos a vida e com essa preocupação de que se é um lugar que a gente quer se posicionar a gente tem que pisar mais fundo então percebam eu acho importante que nós em comunicação tenhamos um conhecimento tão profundo dos temas de sustentabilidade que nos permita ajudar a criar um bom case de sustentabilidade né eu só comunico quando eu tenho boas coisas pra falar gente dá caca se eu só resolvo comunicar né quando eu tô dando um somebody love né quando eu tô dando um jeitinho pra comunicar alguma coisa que não existe cuidado né aí tem risco tem muito risco quando a gente tá nesse lugar bom o washing intencional gente esse que eu sei que eu tô fazendo né que eu tô dando um jeitinho na comunicação eu acho que não não dá nem pra discutir porque ele é desonesto né não é aí que a gente precisa colocar as nossas organizações não é aí que se cria valor não é aí que se cria reputação então eu acho que a gente não tem que compactuar com esse tratamento como é que a gente não compactua a gente não fala a respeito a gente não reproduz a gente faz boas perguntas pra ajudar a empresa a pensar em outras coisas que a gente faz esse é o nosso papel né mas não é da pista agora existe um lugar né que eu acho que a gente tem muita possibilidade de melhoria da nossa atuação que é como é que eu evito a percepção desse washing que é não intencional quer dizer eu não tô na perspectiva de enganar ninguém mas a forma como eu me comunico eventualmente dá essa pegada isso não é legal então quando é que acontece né onde é que eu me aproximo dessa dimensão do washing primeiro quando a gente comunica com pouca transparência o que é pouca transparência quando eu dou um dado e não dou contexto quando eu dou um dado e eu não falo a que exatamente ele se refere quando eu pego eu tô falando sobre mudança de comportamento e eu falo e eu encho a boca pra falar que 30% das pessoas mudaram de comportamento e olha que fantástico que é depende né gente 30% é menos da metade será que essa ênfase toda que a gente dá ela é realmente fantástica né eventualmente pode acontecer mas a questão é que a gente precisa se fazer essas perguntas assim acho pesquisa um caso à parte adoro ver comunicação de pesquisa porque ela em geral é exagerada em geral ela é fora do contexto então a gente precisa tomar conta disso a gente precisa ter mais atenção a como é que a gente olha os números aquela coisa de que eu sou de humanas acabou lá na década de 70 né gente comunicação tem que entender de números tem que entender né de negócio porque se eu não entender disso eu não tenho condições de oferecer né uma boa resposta a esse mundo complexo que a gente vive a segunda questão é que ela acontece também quando a gente tem parâmetros e referências que são pouco claros eu pego demais gente coisa assim ah nós já fizemos é e eu tinha um time bem pernicioso gente ah nós somos uma empresa limpa a gente já compensou carbono aí você vai olhar né a compensação de carbono compensou um ano só e aí você comunica não é que comunicação tá errada mas você achou um jeitinho né de deixar aparecer que você faz isso a toda hora então cuidado gente assim os desafios existem pra todos nós fez um ano só diga qual foi o ano né como é que a gente melhora isso tudo então deixar assim você criar um tipo de narrativa que parece que você é melhor não é legal né então vamos ser bem objetivos quando a gente não faz série histórica uma coisa que dá clareza pra comunicação gente é a gente dizer de onde a gente vem e às vezes dizer de onde a gente vem incomoda a gente tem vergonha e aí a gente cai numa vala de novo então a série histórica ajuda a gente ver se a gente tá num passo melhor do que o do mundo porque se a gente não tá tipo se o mundo se acelera mais do que eu tô comunicando o que minha gente não pode comunicar porque você dá uma falsa impressão de que tá tudo dominado e não está então é um risco agora eu fico até em dúvida se eu trouxe esse slide ou não mas eu gosto de uma referência que aliás é uma referência do livro do Bill Gates tô correndo aqui meus slides pra ver mas não não trouxe então eu vou falar agora que ele fala que eu acho que pra mim é um dado muito impressionante que ele fala que naquele momento que o livro foi escrito que faz uns cinco anos ele fala que o mundo naquele momento emitia 52 bilhões de toneladas de carbono quando o mundo parou por conta da covid que todo mundo ficou preso em casa e a gente teoricamente tem na nossa cabeça que a atividade né econômica industrial parou a gente emitiu menos carbono né porque tava todo mundo preso em casa quanto é que nós emitimos nós emitimos 50 bilhões de toneladas de carbono gente então isso dá uma seta da dificuldade que esse tema tem então vocês imaginam se nessa ocasião com o mundo parado a gente conseguiu reduzir só 2 bilhões eu acho que ele dá o tamanho da discussão e da necessidade da gente avançar em soluções quem as encontrar seguramente se beneficiará muito de ter de estar nesse lugar de pioneirismo nessa linha outra coisa que é sutil mas conta muito são as fotos muito trabalhadas fotos de banco de imagem aquela diversidade percebida que tá na cara que é banco de imagem que não tá no dia a dia da organização isso depois contra gente ninguém é bobo então usa as fotos tipo investe em fazer um banco de imagem da sua gente das suas pessoas dos seus projetos é um trabalho desgranhento porque as pessoas mudam aí você não quer usar foto de pessoas que já saíram vida como ela é passa mais verdade e cuidado com as atenções com a atenção ou a baixa atenção que a gente dá pra temas que são quentes pro setor então tô num setor que é super demandado por E e aí eu só tô comunicando S né chama atenção sobre por que que eu estou fazendo isso então formas de dar conta dessas questões a gente podia fazer uma longa lista de coisas pra que a gente seja melhor nisso pra que a gente minimize esse fato e aí notem gente eu não tô dizendo pra vocês que a gente vai evitar greenwashing é muito difícil eu atestar aqui pra vocês que isso é suficiente pra não ter a gente precisa minimizar por quê? como eu disse pra vocês reputação se constrói em cada ponto de contato a empresa pode fazer coisas fantásticas pra reduzir o seu impacto etc e tal e ainda assim estar num lugar enfim de produção de problema então assim eu posso ser uma empresa de plástico eu posso ser uma empresa de automóvel eu posso ser né empresa de coisas que tem impacto no meio e nem por isso eu deixo de ter compromissos que minimizem o meu impacto e assim por diante eu vim da indústria de autos né às vezes eu pegava muito essa discussão do tipo muita gente demonizando muito esse tipo de business e aí assim você usa carro tem gente que até fala não, não uso você também não compra nada né porque se você não usar transporte nada chega em você então você também não vive então não é tão simples falar você não gente ai sou absolutamente contra o petróleo o petróleo é mais barato que água e aí como é que a gente faz então por que o petróleo é comum na nossa vida gente ele é barato se ele não faz barato ele não era comum na nossa vida e aí como é que a gente tira 100% dele é difícil precisa de uma transição precisa de um plano sistêmico e complexo de longo prazo então como é que eu minimizo tudo isso minimizar é um lugar que é mais real ele é mais realista então eu posso minimizar fazendo comunicação contínua verdadeira e com humildade eu posso a gente já falou disso né deixar os parâmetros mais claros daquilo que eu tô fazendo e assim é tão bonito falar não tô num lugar bem confortável de falar isso pra vocês fazer é bem difícil viu gente então o que acontece na prática eu preciso dar referências mas como é que eu faço um post que tem esse pedacinho aqui do celular pra entrar onde é que eu coloco tanta referência então não é fácil no dia a dia por isso que a comunicação tem que ser contínua porque você vai dando contextos pras pessoas entenderem da onde você vem né qual é o seu compromisso maior se você faz uma peça isolada você provavelmente não escreve um tanto assim de texto de nota de nota de rodapé então a empresa está exposta nesse sentido com a comunicação contínua você vai dando nuances do que você está fazendo ajuda o entendimento do todo as imagens reais nós já falamos envolvimento das partes né em muitos casos em vez da gente só a gente falar a gente pode convidar os grupos que estão de alguma forma eles se beneficiam ou são impactados pelas nossas ações também já tinha comentado com vocês sobre a comunicação ter custo compatível com o tamanho das ações é muito feio e muito criticado no bastidor quando você gasta 200 mil num projeto e gasta 300 para comunicar gente cuidado né e a gente mesmo né eu cuido de áreas de sustentabilidade eu sempre olho orçamento orçamento de sustentabilidade gente precisa ser moderado porque no final das contas assim o cobertor é curtinho quando você decide colocar em comunicação é porque você deixou de fazer alguma coisa que é mais legal então a gente tem que ser criativo ter olho no olho estar junto com as pessoas falar sempre ativar a organização para que todo mundo fale mas não gastar uma fortuna nos comunicando que bom que tem empresas que gastam fortunas fazendo sustentabilidade essas deixam gastar a vontade porque né está bem equilibrado é precisa ter bons porta-vozes né ou seja não adianta só a área de comunicação falar sobre o tema a gente precisa ter gente dentro de casa capaz de falar capaz de responder perguntas difíceis capaz de construir valor então a gente precisa treinar essas pessoas eu nem sou favorável mais a treinamento de porta-voz que a gente falava antigamente que era um media training a gente não conversa só com imprensa a gente conversa com muita gente diferente então o que a gente precisa fazer hoje é speaker training porque dá real noção para o porta-voz de que ele vai conversar com grupos diferentes e grupos que eventualmente são grupos que são assimétricos naquilo que eles sabem da organização ou seja a gente tem um trabalho aí de colocar todo mundo mais ou menos no mesmo pé de informação na mesma quantidade de informação outra questão importante nessa comunicação para ela ser boa é que a gente vá aonde o diálogo está vocês devem ter estar vocês devem notar que recentemente a gente teve uma entrada muito intensa de CEOs no LinkedIn por que que eles estão lá gente? porque eles na cara eles comunicando eles comunicando tem agência por trás fazendo pode até ter gente mas é a cara deles exposta então é importante o LinkedIn as pessoas pegam mais leve de entrar numa discussão acalorada como é no Twitter como foi no Facebook no passado então ali é um terreno onde as pessoas de organizações se encontram é importante estar lá mas precisa ser o meu CEO? depende se o seu CEO está realmente ou a sua CEO está realmente comprometida com o caso porque se não está é melhor não a gente precisa achar as pessoas que fazem de verdade começa por elas porque cada vez mais outras pessoas estão fazendo gente eu trabalhei com sustentabilidade praticamente toda empresa que eu trabalhei eu já peguei muitas vezes gente do tipo sério que eu preciso trabalhar aqui e depois agarrou a agenda com força sabe então também faz parte do nosso papel demonstrar né aí o meu chapéu de sustentabilidade demonstrar que o tema importa mas é importante que a gente esteja onde o diálogo está não adianta a gente falar só nas nossas rodinhas ou só falar em quem nos aplaude a gente também precisa falar com quem não acha graça na nossa operação porque a gente precisa entender o que está ali a gente precisa entender como é que a gente melhora isso não dá para dar as costas né não é um comportamento sustentável dar as costas para esses contextos né e aí tem um último tema que é de materialidade explicada eu preciso explicar porque eu trabalho nos temas que eu trabalho porque eles importam porque também é uma maneira né de se entender como é que a gente faz isso como eu disse para vocês a gente greenwashing sempre dará matéria gente eu não quero demonizar a empresa aqui tem o nome mas gente eu não estou lá dentro e não acompanhei as manifestações da marca se defendendo então aqui meu ponto não é a marca aqui a minha questão é que tenho certeza que greenwashing continuará sendo ponto de de estar aí onde a gente a gente encontrar isso no nosso dia a dia e quando está em capa de jornal importante que fala sobre o tema preocupa então a gente precisa ser cuidadoso com isso porque amanhã é a gente então precisa tomar cuidado e de novo né fazendo os três parênteses aqui que eu não tenho nenhuma intenção de falar especificamente de uma marca porque eu também não vi como ela se protegeu e aí terminando já a minha fala para a gente ter um tempinho de conversa aqui na Diagio né falei assim em termos gerais sobre o que eu acredito do que eu ouço de preocupação de mercado preocupação em sala de aula preocupação de executivos contar um pouco o que a gente faz que me dá mais prazer ou mais preocupação na empresa que eu estou que é na Diagio que é uma empresa líder de destilados é a empresa que coloca no mercado John Walker Smirnoff Tankery e Pioca e tantos outros produtos a gente tem uma uma agenda de futuro que se chama Espírito do Progresso essa agenda de Espírito do Progresso tem três grandes eixos o primeiro deles é beber com responsabilidade isso não é exatamente o que vocês veem em todo lugar de metas de desenvolvimento sustentável mas pra nós é importante porque é material para o nosso negócio então um dos nossos pilares é deixar claro que álcool antes dos 18 anos não faz bem então a gente tem vários programas de formação pra que adolescente jovem até 18 anos digam não e pra aqueles depois dos 18 anos que decidirem incluir álcool nos seus momentos celebrativos que o façam com moderação e responsabilidade com toda discussão que vocês devem imaginar que existe a questão de moderação que a gente também ajuda a esclarecer também ajuda obviamente a buscar esse espaço a gente quer estar na vida das pessoas pra celebrar ponto não quero estar em outro momento o segundo pilar tem a ver com diversidade e inclusão é uma empresa que vem trabalhando sobre isso há muito tempo uma empresa que tem uma CEO global que é mulher uma CEO do Brasil que é mulher que tem um grupo de executivos mulheres bastante grande que tem um número de quando vocês olham a massa de trabalhadores e trabalhadores na empresa é muito grande mas é uma empresa que se compromete pra além disso foi a primeira empresa no Brasil que trouxe seis meses de licença parental então se é homem ou mulher não importa sai seis meses de licença maternidade isso cria um novo nível gente de entendimento do que é carreira dentro da empresa e outro nível de afeto de relação em casa porque o marido acompanha de perto os primeiros meses da criança então eu estou falando do marido genericamente porque pra casais homoafetivos também as duas partes saem então aqui é pra 100% dos empregados que tem um aprendizado enorme pra empresa sobre os benefícios disso e a gente milita isso porque vira uma regra brasileira que não seja só uma regra da diagem e finalmente uma questão de cadeia que a gente chama do grão ao copo do grão ao vidro que no final das contas vai olhar tudo que a gente tem de impacto de carbono de uso de água porque somos uma empresa de líquido então a gente tem indicadores claros em cada uma dessas três partes e se comunica sobre elas de repente alguém aqui fala assim nossa mas eu não tenho ouvido por que vocês não têm ouvido gente porque uma empresa que até outro dia não falava absolutamente nada então a nossa aposta não foi pra publicidade a nossa aposta foi conversar então a gente conversa com grupos diferentes do jeito que eu tô fazendo com vocês aqui então essa foi a nossa escolha justamente pra evitar green motion quando a gente olha performance global a gente tem bastante felicidade de estar bastante bem ranqueado em vários grupos eu tenho uma tabela enorme sobre isso eu separei alguns deles pra vocês conhecerem então a gente lidera tem bons ratings sobre eles o que garante que a gente tem o que pra mim é um conforto de a gente fazer a coisa certa nos vários vamos dizer assim nas várias camadas da empresa o que é muito bom isso nos inspira nos ajuda a dialogar internamente especificamente a gente tem programa citei o programa pra vocês que a gente conversa com adolescentes pra que digam não ao álcool antes dos 18 anos o que é até curioso porque as pessoas me perguntam mas e depois os 18 pode não temos esse diálogo com o adolescente o nosso diálogo com o adolescente para no álcool não tá depois dos 18 anos são outros 500 outro contexto etc e tal mas não faz sentido eu criar desejo de álcool depois né então não falamos sobre isso mas nós já impactamos um milhão de jovens no Brasil hoje é um programa global da Diagio nasceu no Brasil foi pro mundo e nós continuamos sendo o grupo né entre as subsidiárias que mais coloca estudante aí dentro né então 400 né meu número de fechamento fiscal foram 400 mil estudantes no último ano que é um jeito de fazer ou seja como é que a gente dialoga sobre isso uma comunidade na escola vira e mexe eventualmente vocês vão ouvir falar sobre isso quando alguém do meu time ou eu algum executivo da companhia tiver assim vocês ouvem mas como publicidade não porque não é o lugar que a gente entendeu que isso faria diferença faz sentido quando ele é dialogado não faz sentido quando ele é só mostrado eu tenho né a gente entre várias coisas que eu já comentei sobre diversidade com vocês a gente olha a diversidade entre os nossos colaboradores entre as nossas pessoas a gente tem um percentual de diversidade que tem que é um compromisso interno estar presente nas nossas marcas e a gente olha isso nas nossas estratégias de responsabilidade social corporativa então a gente forma pessoas para entrarem no mercado de hospitalidade e eu tenho preocupações específicas de trazer diversidade hoje o meu número de inclusão de pessoas nesses programas é de 47% de mulheres por exemplo que me dá trabalho porque minha meta é 50 e eu tenho bastante dificuldade de chegar lá mas a meta é clara ela é transparente vocês acham em vários materiais que a gente faz e toda vez que eu apresento um número em vez de eu dizer olha que lindo que meu número é de 47% eu também faço disclaimer que minha meta é 50 e eu estou perseguindo ela não está batida como a gente gostaria e a gente envolve as marcas nisso então eu tenho por exemplo eu tenho livros de drinks feitos só por mulheres para incentivar que o bar também é um lugar para mulheres e tem que ser seguro e assim por diante e obviamente quando a gente pensa em fábricas a gente tem aí uma série de indicadores de fábrica que é para onde a gente comunica para as nossas pessoas dentro de casa especialmente para a comunidade quando a gente está nessa oportunidade de diálogo a gente faz só publicidade sobre essas questões não faz pela mesma razão que eu já expliquei das anteriores para vocês e aí para fechar para a gente ter tempo de conversar um pouquinho reforçando alguns pontos que eu já falei reputação se constrói em todo ponto de contato e é natural que varie de stakeholder para stakeholder então a gente tem que ter atenção para isso é por isso que é importante que todo mundo na empresa entenda como se constrói reputação reputação é uma poupança de confiança gente tudo que a gente faz certo a gente joga uma moedinha dentro lá da nossa poupança fiz coisa errada essas moedinhas são extraídas eu preciso garantir que eu tenha moedinha dentro do pote é tão simples quanto isso para explicar para as nossas pessoas também é importante que a gente saiba que quanto mais poder mais responsabilidade então se a minha empresa é maior eu tenho uma obrigação quase moral de retornar tudo aquilo que o meu tamanho me permite ser então eu posso comparar um pequeno negócio no meu bairro com uma empresa que tem 95% do mercado não posso eu deveria fazer dois pesos e duas medidas isso cada vez mais acontece as nossas audiências os nossos stakeholders estão sim cada vez mais críticos e mais cansados de discursos que eles não conseguem ver acompanhados de prática então o que eu faço quando me comunicar eu me comunico através do que? da prática e não só do meu compromisso cuidados que em geral a gente consome pouca informação informação de forma rasa então como é que eu lido com informação de forma rasa? em vez de comunicar muito e profundamente eu comunico várias vezes porque eu dou contexto eu dou referência eu crio ambientes que as pessoas podem consultar informação com facilidade se elas não acharam não encontraram no pequeno post que eu fiz vale a pena eu acho que a apresentação não está rodando novamente eita mas aqui não mudou nada vocês estão em que slide? estou na criar cultura inclusive diversa gente mas que doido não eu estou assistindo ponderações finais mas olha eu mando isso tudo para vocês porque não tem nada aqui que seja tem um botãozinho ali embaixo sincronizar com o apresentador se você clicar ali eu acho que você vai ver ponderações finais que nem o resto de nós está vendo pronto obrigada enfim e aí uma coisa que a gente também tem que levar em consideração gente que as pessoas em geral tem um baixo conhecimento do que é ESG para muita gente ESG se limita a crédito de carbono que as pessoas também não entendem o que é mas falam e assim também acho que a gente não está no lugar que eu acho que não ajuda nada a gente falar ai ninguém sabe gente o nosso papel é explicar e ajudar quem tem mais conhecimento tem mais responsabilidade também então a pessoa não sabe olha que oportunidade boa da gente construir junto né então não partam do princípio que as pessoas têm muito contexto porque elas não têm gente assim para 99% das pessoas que eu pergunto como é que se cria CO2 a pessoa não sabe responder não importa não importa onde ela esteja sabe então ok é um lugar para começar ok começamos nesse lugar não tem problema vamos acolher as pessoas quanto mais a gente acolhe quanto mais põe para dentro melhor a gente cria um ambiente que a gente possa dialogar e buscar soluções então esse seria no final das contas o meu compromisso eu vou parar por aqui deixo o meu contato esse contato é de LinkedIn em LinkedIn eu tento falar um pouco mais sobre esses assuntos não vou negar para vocês que eu faço isso nas horas vagas então eu sou taquicárdica quando eu tenho mais tempo eu faço mais quando eu tenho menos tempo eu faço menos mas fica o meu compromisso de ampliar essa temática com vocês passo a palavra para o Sebede de volta gente como vocês querem conversar de fato sobre enfim um pouco mais sobre isso um pouco mais sobre dilema me deixem obrigada Vivi foi ótimo obrigada obrigada gente vou tirar aqui o compartilhamento que daí a gente se vê mais fácil pronto estou de volta Vivi eu queria fazer uma pergunta foi interessante a visão que você falou ali do Media Training do Speaker Training vocês já passaram bem tático menos conceitual e bem tático Vivi já tiveram que lidar com alguma situação que fugiu um pouquinho do controle nas redes sociais onde a base da informação não foi exatamente adequada ou não foi foi uma desinformação alguma coisa do gênero é mais para 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 a gente tocar no assunto de redes sociais onde é um ambiente que é enfim é nebuloso para a maior parte das marcas Daniela eu particularmente não vivi isso em nenhuma organização mas eu acompanho muitos problemas de rede e assim e isso me traz um lugar também para comentar eu uso bastante LinkedIn zero Facebook um pouco Instagram Instagram uma perspectiva muito mais pessoal das coisas mas enfim ele estava vivo quem quiser entrar ali é arroba vivimance mas muito mais pessoal e LinkedIn é onde eu coloco mesmo a minha energia você imagina que eu tenho uma rede de quase 70 mil pessoas no LinkedIn eu nunca entrei no revés gente nunca e as pessoas e assim obviamente eu converso interajo com outros top voices e todos eles vivem ou a grande maioria deles vive revés de posicionamento coisas que dão trabalho que dão um ruído nos comentários por que eu nunca vivi isso porque eu não ataco ninguém então você trata a rede com respeito adivinha você recebe com respeito de voto posicionamento de marca gente não é tão simples como a gente fazer isso pessoalmente quando a gente pensa na questão do posicionamento de marca tem marcas que se posicionam numa fronteira de conhecimento que é para causar mesmo agora vocês podem notar que aquilo que realmente dá dá pano para a manga é quando a linguagem é inadequada assim a gente viveu uma coisa pública que está aí para todo mundo ver que é Deus me livre uma mulher CEO assim o que que chama atenção é a opinião de que eu prefiro que a mulher seja em outro lugar não isso a gente convive todo dia no mercado o Deus me livre que pega a gente que pega mais do que o resto eu quero dizer o que eu estou dizendo temos opiniões diferentes está tudo certo agora tem um lugar que parece desrespeitoso na frase e aí vira o bom que virou então vocês podem notar que aquilo que realmente inflama as pessoas é quando você tem uma frase um texto que vai lá num campo num lugar que as pessoas consideram mais desrespeitoso então assim dá para evitar? sim dá para evitar dá para evitar tudo? não vocês tem outras marcas marca de roupa vocês já vão lembrar qual é que vira e mexe está numa numa discussão aí pô mas por que que você fez isso por que que aquilo e é uma marca que está se posicionando está se posicionando na fronteira então ela tem mais risco imagino eu que seja um risco eu acompanho de base a marca e todo o investimento dela eu entendo que é um posicionamento de marketing que ela assume objetivamente para criar conversação estou vendo um monte de coisas que eles fazem nos bastidores fazem coisas incríveis mais do que muitas outras marcas obrigada Vivi agora as redes sociais gente é um lugar que a gente tem que estar gostemos ou não e aí gente com os cuidados posso fazer post da empresa etc e tal vocês devem reparar que quando vocês fazem posts da empresa tem baixíssimo engajamento a não ser que você ponha dinheiro a gente quer a gente quer assinatura de confiança a gente quer olhar quem está por trás da empresa então tudo que vocês fizerem via os executivos de vocês sempre terão um melhor resultado do que o que vocês fizerem pela marca corporativa de vocês porque a gente quer ver quem está por trás aí os estudos Edelman Trust Barometer vocês vão ter uma série de estudos de comunicação e reputação que vão atestar isso e lembrando também que a gente tem que ouvir em média sete vezes uma coisa para acreditar nela então comunicação tem que ser frequente gente se não ela fica num lugar esquisito em nós né é um lugar que eu não me lembro para reproduzir e assim por diante é verdade Viviane eu estava num a Joyce aqui falando coordenadora de imprensa aqui do Cebedes também estava num evento semana passada aquele da FSB Holding Rapcon Rapcon sei lá que foi o primeiro encontro de reputação para discutir reputação e aí tinha um especialista do LinkedIn ele falou exatamente isso que você falou e ele adicionou um ponto que justamente por esse ponto que você também trouxe na sua apresentação de que tem muitos ghostwriters muitas pessoas escrevendo por esses executivos até essa idoneidade do cara que está ali falando que você acredita mas também fica um pouco a prova porque você fica pô quem é que está escrevendo ali no final é tão louco é tão absurdo o nível que está chegando que o especialista do LinkedIn falou cometam erros de português eu juro que ele usou esse gente tudo bem não tem problema a gente quer ver um errinho de vírgula a gente quer ver um errinho ali de uma palavra uma grafia errada porque aí a gente meio que tem certeza sabe que é uma pessoa que não é um especialista de comunicação que tem ali uma estratégia por trás falando e ele brincou com isso mas brincou mas com um tom de super verdade e falou também da questão da autenticidade ele deu um exemplo que ele foi num evento do iFood e aí o iFood colocou dinheiro nesse post que mencionava ele e ele super bombou lá de impressões e tal e aí depois ele fez um post porque a menina da equipe dele meio que brincava com ele que pô você é do LinkedIn você é porta-voz e você não movimenta o LinkedIn e aí ele falou ah vou começar aí ele fez esse post que aí o iFood colocou dinheiro bombou e aí depois ele falou que ele escreveu lá assim ah vou continuar aqui escrevendo ele escreveu que estava esperando um segundo filho ele falou que teve o triplo de impressões a gente quer gente de verdade exato e assim ele não falou de nada cara ele só falou olha gente estou feliz estou esperando meu segundo filho espero fez lá uma coisa assim meio espero um mundo melhor sabe e triplicou então gente um realzinho mas olha eu acho que isso faz muito sentido assim entre enfim pensa no negócio como um todo embora a gente reclame do capitalismo ainda não inventaram nada melhor infelizmente né então que a gente chega na discussão de que ok é o que temos ele não precisa ser selvagem e a gente trata agora o que chama atenção é a pessoa que se preocupa com algo mais o que chama atenção é alguém que se importa com isso com o para além disso tudo que a gente já sabe do dia a dia de negócios entende então e aí eu já vivi muitos cenários diferentes em empresas eu já vivi cenários que a gente falou assim ok vamos fazer tudo de casa cada um faz o seu um abraço coletivo vamos fazer já vivi situações um abraço coletivo mais ou menos porque eu fico de olho tá gente não deixo desgovernado não eu fico de olho né do tipo oi pega leve né já vivi situações que a gente tem auxílio mas o que eu sou contra e fui em todos os lugares que eu trabalhei assim você receber pronto um post pra fazer não dá certo gente é jogar dinheiro fora então assim vamos nos poupar coletivamente disso então qual que é o trabalho ah eu quero dar um suporte pros meus executivos fazerem ou pras pessoas que eu decido dentro de casa fazerem beleza esse suporte ele tem que estar no limite da conversa com o executivo do que ele quer dizer porque senão fica fake gente é chato demais aí o linkedin vira como vocês falam né linkedin disney disney aí fica chato né não é isso que a gente quer ver aí cai engajamento então não é à toa que o linkedin também tem falado muito mais já investe em vídeo por quê? porque é difícil um terceiro fazer o vídeo né então é um lugar de autenticidade então a gente vê outros tipos de acabamento eu acho importante estar nessas plataformas eu acho importante que a gente seja verdadeiro eu acho que não dá pra falar só com as com os bons exemplos os exemplos eles não podem ser sempre retocáveis sabe a gente tem que falar um pouco da vida como ela é e nem sempre é um lugar confortável né eu mesma saí de uma empresa era bacana que eu amei muito mas eu saí e as pessoas me perguntam muito desse lugar eu falei inferno as pessoas nunca mais vão tipo será que eu tô fadada a responder coisas dessa empresa e não é que eu tenho tipo eu não tenho nada contra ela eu só tomei uma decisão de carreira que foi numa linha diferente uma empresa querida mas eu falo gente e assim eu recebo muitas coisas sobre ela uma outra eu respondo e vira e mexe eu recebo uma resposta em privada nossa mas tipo aflige até as pessoas que me conhecem mais falam assim mas por que você tá respondendo isso eu falo de novo gente é tipo a gente tá num lugar público não é só sobre o que a gente quer né é o diálogo que está enfim e é construção e aí tem post que eu faço que dá 5 mil views tem post que eu faço que dá 220 mil views eu falo assim mas eu não sei te dizer muito especificamente porque raios um é 5 e outro é 250 tá não sei te dizer mas isso vai dando uma nuance que tipo a gente precisa falar sobre as coisas que importam e eu não falo embora eu trabalhe eu trabalho com 3 grandes eixos políticas públicas ESG e comunicação de políticas públicas gente é meio óbvio que eu não digo nada não me interessa fazer uma foto quando eu vou no governo pra toda a minha concorrência ver com o que eu tô falando não tem sentido então é um tema que não se não tá público não tem necessidade ESG é um tema que eu milito e milito inclusive em outros setores eu não tô exclusivamente falando sobre aquilo que pega o meu setor só que esse é o meu território o território da Viviane quando a gente vai olhar a Paula Lindenberg que é presidente da Diage no Brasil ela tem alguns temas que pra ela são caros são coisas que ela se envolve diretamente a gente definiu o território dela ali nos temas que são verdadeiros pra ela que são coisas que ela gosta que ela tá lá com os dois braços dentro a gente definiu o território dela ali então né tem coisas que a gente conversa ela fala assim eu gostaria de falar sobre isso dá certo? você me ajuda? faz aqui? mas é isso gente não dá pra eu criar olha eu acho legal que você fale tal coisa não é o que eu acredito mas eu acho que comunicação de rede é fundamental para toda empresa tem alguma pergunta? senão eu vou seguir na linha aqui com a Vivi tem uma coisa que eu tava tava lendo artigos depois dessas eleições municipais e aqui tá longe de eu querer trazer alguma discussão política mas eu achei interessante eles fizeram o mapeamento dos candidatos dos resultados enfim e observaram o quanto a campanha política hoje mudou uma vez que as redes sociais é a grande potência de divulgação o quanto a campanha política eu o próprio candidato precisa tratar de assuntos de entretenimento pegando um pouco do que a Joyce comentou sobre o profissional do LinkedIn falou do filho enfim qual é o comportamento quem são aquelas pessoas aqueles candidatos políticos e o que ela tem pra me dizer uma vez que o produto político ele é muito pouco consumido nas redes sociais essa retranca eu que venho de antigamente aqui de jornal essa retranca muito pouco consumida como é que eles ganham espaço em cima do entretenimento e se a gente fizer um paralelo uma analogia pros nossos desafios corporativos seja dentro de desenvolvimento sustentável ou qualquer outro mas os desafios de marca que cada um de nós temos é também fazer essa transposição de como é que você traz a mensagem nas redes sociais com esse caráter de entretenimento porque as pessoas estão ali claro que uma rede muito mais densa do que a outra com características um pouco diferentes mas o fato é que até mesmo o LinkedIn hoje traz essa camada de um pouco mais de leveza a racionalidade ela não conecta tanto né vivi assim ela não conecta de imediato então como é que você traz a racionalidade das nossas mensagens as mensagens chaves que a gente precisa passar com também essa dose de entretenimento e também é conversava eu com um especialista de LinkedIn que começa eles começam a mapear o próprio LinkedIn começa a mapear as mensagens que tem um caráter de humor não é comédia não é isso que eu estou dizendo mas que traz uma dose de humor que se junta com essa questão de como é que a gente aborda comportamento entretenimento e a tua mensagem então eu acho eu acho que é demasiadamente complexo mesmo a gente conseguir operar e navegar de redes sociais sobretudo num assunto pouco conhecido né porque uma coisa é um sabonete que às vezes você compra sem minimizar né você está ali na prateleira comprou o sabonete passou é macio não é macio e foi mas num assunto como desenvolvimento sustentável né que é demasiadamente complexo é um assunto que é difícil né Vivi que pra gente derrapar é muito difícil 500 camadas aí deixa eu ver como é que eu me organizo bom primeiro ponto quando a gente pensa na comunicação política eu acho que ela já passou da conta porque o entretenimento passa por voar uma cadeira num debate público por entretenimento então é porque a gente cria um campo de permitir isso porque isso porque a gente sabe que vira meme porque a gente sabe que vira lisa né então eu acho que é um campo ruim pra gente ter comparação dá certo a gente tem visto que as pessoas quem tem pouca pouco espaço de tv ganha muito espaço de tv porque isso é toda hora replicável as pessoas também que né no Brasil especialmente com baixo entendimento político acompanham isso tudo então vocês tem notado que nos últimos anos é cada vez mais difícil achar a proposta de governo dos candidatos porque ninguém mais se importa com isso porque o entretenimento ganhou a cena então eu acho que é um lugar que sim chama atenção mas eu acho que tudo que a gente deveria fazer no ambiente corporativo é sair deste lugar a gente pode usar a linguagem do entretenimento pra atrair pra conversar pra dialogar pra trazer reflexão super e tem marcas fazendo isso de um jeito muito bacana muito legal tem que ser feito com cuidado porque o humor ele flerta com falta de diversidade ele flerta com um monte de coisa com deboche com deboche então é um lugar que é uma fronteira você pisou fora do lugar é triste não é só chato é triste porque todo lugar que você falta com respeito pra alguém ele é no mínimo momento triste mas é algo que a gente pode exercitar é por que que a gente pode exercitar porque no dia a dia com as pessoas a gente é assim a gente tem um leve humor no nosso dia a dia a gente é um pouco mais informal como nação nas nossas interações então quanto mais o meu dia a dia digital se aproximar do meu dia a dia real mais aquilo passa a verdade lembrando gente que assim pensando em como é que uma coisa num linkedin por exemplo viraliza a chance dele viralizar vir empregados é muito grande porque você vai lá e escreve qual que é a sua rede próxima que a gente conhece melhor então quando a pessoa faz um match entre aquilo que ela tiver no dia a dia e aquilo lá que você está postando é legal eu tenho até um caso engraçado assim quando eu comecei a trabalhar mais fortemente com empresas que eram muito mais robustas em sustentabilidade eu passei por um momento de fazer uma reflexão pessoal dos meus hábitos porque precisa fazer sentido quer dizer eu abraço isso de verdade faz sentido sentar numa cadeira porque eu não acho que tudo começa nas empresas tudo começa em nós a gente precisa começar em nós qual é o limite do que a gente está disposto ou disposto a fazer sobre algo quem tem uma caneta pesada na mão gente vai descer no papel vai descer onde vai descer na nossa crença certo não vai crescer só a empresa é um conjunto de CPF então foi uma reflexão que eu fiz durante muito tempo fui ajustando a minha prática para questões mais alinhadas com o meu trabalho e vira e mexe acontece por exemplo eu tive uma uma colega de mercado que estava bem feliz no Instagram de acabou de comprar uma composteira e eu falei ah que legal tipo que legal que você fez o que você está usando depois me conta se vai ser bom ela falou porque você tem em casa eu falei mas é claro que eu tenho tipo eu estou nesse lugar e aí enfim aí foram acontecendo coisas eu fui dando uns toques para ela até que um ponto que começaram a acontecer coisas que ela começou a me ligar e falou assim socorro isso está certo e ela falou nossa é verdade mesmo então é isso gente tem quem está do meu lado todo dia sabe que essa é a dinâmica da minha casa eu faço eu tiro eu compro roupa quando eu tiro três do armário eu já passei pela fase de colocar uma quando eu tiro uma hoje eu já aposiguei isso na minha vida eu preciso de menos coisa menos coisa então tipo eu vou deixando as coisas acabarem porque dá para viver diferente foi um dia que eu acordei e resolvi fazer as malas e doar tudo não foi assim gente isso acontece todo dia um pouquinho todo dia é uma reflexão diferente agora como eu converso sobre isso com as pessoas as pessoas me olham como alguém que é coerente com o que eu estou fazendo porque eu estou deixando isso saber com o tempo primeiro que não foi um dia que eu acordei mudando tudo eu fui aprendendo eu fui apaziguando coisas em mim cadê meu desejo de comprar ainda tenho ainda tenho desejo de comprar só não compro eu por exemplo eu gosto de joia deixei de comprar faz um bocado de tempo gente porque você não tem procedência do ouro no Brasil eu não estou afim daquilo que eu acho bonito, belo entrar nesse lugar de não fazer bem para as pessoas então no risco deixei de comprar enfim são coisas que a gente vai fazendo tem certo tem errado não tem tem jornadas eu estou nessa jornada faz enfim 20 anos obviamente para quem está nessa jornada 20 anos hoje eu faço concessões maiores sem dor quem está entrando agora está descobrindo seus lugares de fazer concessão de lugares que a gente quer falar ou não agora quando a gente expõe isso junto com as nossas histórias corporativas elas passam a fazer mais ou menos sentido então veja como isso tudo é complexo tem camadas não é só o que eu estou representando a empresa é como é que eu estou nisso como é que eu estou que eu realmente faço parte desse movimento ou não então isso vai ajudando a gente comunicar mais ou menos melhor né se a gente comunicar melhor ou nem tão bem perfeito obrigada tem alguma pergunta Ria? não tem pergunta aqui no chat estou perguntando aqui se alguém quer falar se alguém que não escreveu quer perguntar agora se não tiver a gente pode se encaminhar para encerrar se despedir Vivi é um prazer receber você muito obrigada seu material é maravilhoso sua fala é maravilhosa a gente está aqui encantada a gente comentou aqui que o seu tom de voz já é maravilhoso e o seu conteúdo também a gente sai daqui zen como disse a amiga joia zen corporativa gente é uma nem tão zen né a gente tem que ter paz para lidar com as pessoas mas muito foco e muita força aí para fazer a realidade mudar a gente vem de muitos anos a gente vem de um estilo de fazer negócio que requer tempo de mudança então a gente só precisa assumir que faz parte faz parte do nosso trabalho como comunicadores também lutar por isso vamos lutar por isso numa boa vamos lutar por isso trazendo as pessoas para dentro sem simplesmente rejeitar aquela coisa de tipo você não ou aqui faz errado não quero conversar não move as pessoas então traz para perto traz para junto porque a gente precisa de todo mundo nessa agenda não dá para a gente deixar alguém de fora sabe a Germana está aqui fazendo propaganda façam os cursos da Vivi valem muito a pena que joia Fernanda Lorena também Fernanda Lorena está falando sempre muito bom ouvir você coisa boa obrigada Fê adoro esses encontros que a gente encontra gente querida gente que passa de alguma maneira por nós coisa boa muito bom gente quem se alguém aqui ainda não está no nosso grupo no nosso fórum de comunicação no nosso grupo de whatsapp entrem lá para acompanhar a gente já já a gente vai ter outro com outros temas como a Dani falou no início Dani você quer falar alguma coisa se despedir eu queria olha só que horror que dia hoje é dia 7 de novembro já que é o último fórum vou desejar feliz ano novo gente até trocou a gente vai comunicar as datas do ano que vem do nosso fórum de comunicação a gente faz um save the date para vocês e depois a gente aos pouquinhos a gente vai revelando as agendas tá bom e também conversando com vocês com todas todas as empresas associadas se quiserem puderem contribuir a gente está aqui para ouvir quem sabe a gente não faz uma troca num próximo fórum acho que a Germana quer falar é só um um último pedido aqui do ponto de vista da assessoria de imprensa do Cebed tragam para a gente os bons cases das empresas a Vivi falou muito sobre né não fazer greenwash não exagerar nessa divulgação mas as divulgações que a gente tem para fazer que são consistentes e que são bons exemplos e que fazem parte dessa jornada né que a empresa está amadurecendo está crescendo tragam para a gente pode ser na água pode ser na biodiversidade pode ser na gestão de resíduos pode ser na energia a gente do Cebed precisa desses cases para poder conectar com as nossas pautas então esse fórum de comunicação é muito importante para isso para a gente ouvir também um pouco das associadas né só esse pedido obrigada Vivi muito muito obrigada mesmo obrigada todas as empresas que estão aqui obrigada a time que fez isso brilhantemente cada um de vocês tá bom que bom feliz ano novo se a gente não se vir por aí meu Deus até já gente vamos trocando tchau um beijo tchau 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 tchau